Olha o preço do Vex Lucius galera, R$ 79,99, desconto gigante Tá aqui a prova aqui no caixa, também na nota fiscal E agora eu tô aqui com ele Galera, eu nunca imaginei que ir contra o Vex Lucius tão barato nas lojas americanas do Shopping Internacional Barulhos Mas agora ele tá aqui pra gente comparar com a versão da Takara Tomy, montar nossos combos e muito mais Já se inscreve aqui no canal, que agora a gente vai conferir cada uma das peças galera É mais um Bey de Beyblade Burst Surge, onde a gente tem o nosso chip aqui do Lucius L6 Depois o Vex, o novo disco de Forja 2DD, um dos principais motivos eu ter comprado esse Bey e também a ponta Mobius SP Seus atributos a gente tem logo aqui, um 3 de ataque, 0 de eclosão, 12 de defesa, 5 de peso, 2 de agilidade, 6 de resistência E aqui embaixo todos aqueles avisos, selo do Imetric, Bey e BR, partes pequenas que podem ser engolidas, código de barras, enfim Vamos pegar o nosso Bey galera Venho aqui com a minha tesoura senhoras e senhores, olha aqui a gente vem pegando ele Tiramos daqui de dentro, ó, bom que vem com o lançador a mais que a gente tava precisando Pra você que nunca leu o manual de um starter original de Beyblade Burst Surge, aqui nós temos as peças Nós temos o chip Tempestade, a base da camada de energia, o disco de Forja e a ponta e também como montar Comecemos então com o Sparking Chip do Lusfer e o Chip Tempestade do Lucius L6 Quanto é que eles pesam? O Datakara tome por ter metal dentro, pesa 5.6 gramas Enquanto o do Lucius, ele pesa o todo aqui 2.8, o peso padrão de todos os chips Tempestade Devido a falta de metal no chip do Lucius, a gente não encontra um uso tão competitivo quanto o Lusfer foi em sua época Ele acaba pesando a mesma coisa que todos os outros chips, pelo menos o QR Code tá aqui atrás Pra você adicionar ele à sua coleção e a sua lombadinha em geral aperta principalmente aqui no finalzinho Então aquele último gás antes da eclosão você vai ter Mas que seria legal que ele tivesse o metal, ah, seria muito bom E agora com vocês a base de camada Vex e do outro lado o Ring Variante da Takara tome O peso de cada um deles, o Variante pesa 5.9, enquanto o Vex curiosamente pesa 8 gramas Isso deve se dar ao fato que aqui embaixo como ele tem um pouco mais de estrutura É como se ele tivesse já com um D equipado nele Enquanto aqui o Variante já tá contando que ele vai ficar mais pesado Porque um chassi único ou duplo vai ser colocado nele Novamente é importante lembrar que os chips de Hasbro e Takara tome não entram entre si Você só vai conseguir colocar cada um no seu respectivo sistema E marca, seja Variante ou seja Vex, esses dois caras aqui sofrem do mesmo problema Eles são extremamente finos e muito leves E não adianta tentar contar com o formato hexagonal deles Que em teoria deveria ajudar na defesa do combo, não adianta A versão da Takara você tem que colocar um chassi duplo mesmo A versão aqui da Hasbro você tem que colocar um bom disco de Forja pesado Porque sozinhos eles não vão fazer muita coisa Pelo menos a versão da Hasbro aqui tem umas cores mais brilhantes Eles colocaram aqui a maioria dos detalhes aqui nessa base de camada de energia E com esse gosto mais claro você vê, é o Vex mesmo que tá ali Facinho de você entender que esse aqui é o Bey do Len E agora vamos pra peça que tem a diferença mais gritante em relação a versão da Takara tome O disco fusionado 2DD e o chassi 2D Quanto é que pesa a versão da Takara tome? Nós temos aqui 46.9 gramas Enquanto o 2DD ele pesa 22.3 Quando a gente compara inclusive com os outros discos de Forja fusionados A gente vê que o 1AD ele pesa 23.7 E o 1BD pesa aqui 23.7 também Fazendo com que esse disco fusionado de defesa acabe sendo um dos mais leves Diferente da versão da Takara tome inclusive Que tinha suas membranas de silicone aqui ao redor Pra quando o Bey girasse bem rápido criasse uma barreira A versão da Hasbro infelizmente não tem nada disso Ela acaba ficando no formato bem redondão Como se tivesse com um frame wall mais curto Que não raspa tanto no chão no Bey Stadium Esse disco de Forja inclusive Tá sendo muito utilizado pelos combos competitivos dos Bladers na França Quando a gente via as filmagens das batalhas por lá Algum potencial esse disco de Forja tem Que a gente ainda não percebeu Que muitas pessoas utilizam eles em combos de Beyblade e Burst Surge Então cabe ao Blader escolher bem o seu combo E colocar esse cara aqui que ele tem potencial que a gente ainda não descobriu Pelo menos né Já que ele é um disco de Forja e não um chassi E a gente pode colocar ele em Beyblade Burst Quad Drive Se tem uma coisa que a gente pode tirar o chapéu aí Pelo menos pra Hasbro É que as peças entre os sistemas continuam persistindo de alguma maneira ou de outra Na versão da Takara tome seria impossível colocar o chassi 2D no Vanish Fafniff Mas aqui na versão da Hasbro como é um disco de Forja Pelo menos essa combinação a gente pode fazer E vem aí, vem aí Uma das melhores pontas que a gente poderia encontrar em Beyblade Burst Surge O Mobius SP Aqui do lado tá o da Takara tome Quanto é que essa ponta pesa meu Deus? A versão da Hasbro pesa 7.1 gramas Enquanto a versão japonesa da Takara tome Pesa 7.1.7 Que é praticamente a mesma coisa Que bom que a versão da Hasbro ainda tem o pratinho aqui móvel de giro livre Eu suponho que se ele tivesse saído em Beyblade Burst Quad Drive Nem isso a gente ia ter Enquanto a versão da Takara tome com seu prato grandão Tem aqui o seu giro de pom A da Hasbro não tem isso Mas ele continua girando graças a Deus O que ajuda bastante bem a manter seu equilíbrio E é utilizado principalmente em combustível tipo defesa e resistência Junto com o disco de Forja 2DD inclusive Como ele aqui é bastante alto Ele não vai ficar raspando no Bey Stadium Ajudando bastante na sua eficácia do tipo defesa Outra tendência também que a ponta Mobius SP Tem nos campos de batalha de Beyblade Burst Surge É que quando ela entra na zona de sobrecarga O Bey fica paradão ali dentro E é capaz até dele ficar só lá em cima mesmo Sem descer Enquanto o ponente fica na parte de baixo perdendo energia Já que esse copo aqui é bem largo Se você estiver imaginando também colocar isso na sua estratégia Talvez o Mobius consiga ali salvar Numa maneira bem inesperada de stall Que só em Beyblade Burst Surge você vai encontrar Vamos então montar o nosso Bey por completo Tipo Tempestade aqui do Vex Lucis Aproveita e pega o QR Code novamente Colocamos ele aqui na base de camada de energia Certinho Tem o disco fusionado 2DD Tem aqui a ponta Mobius SP Tá aqui ó Apertei Ela aperta aqui principalmente no finalzinho Sua principal chance de resistir a eclosão vem aqui nesse final Aí depois ela dá aquela eclodida E ele pesa aqui ao todo Temos aqui um Bey de 40.2 gramas Comparado com a versão Takara Tomy É diferente de uma covardia né Porque é 66.1 gramas Devido o enorme peso do chassi 2D galera Infelizmente a gente não tem essas principais mecânicas aqui Do peso no chip Da barreira aqui ao redor Mas pelo menos um Mobius que continua relevante até hoje no competitivo Hasbro e Takara Tomy Você consegue ele bem aqui E ainda com um disco de Forja Que pode aqui não ter a barreira Mas você pode encaixar em outros sistemas Code Dive e Takara Tomy E descobrir o potencial desse disco Que tá sendo tão utilizado nos campeonatos exclusivamente da Hasbro Em diversos países ao redor do mundo Vamos então agora levar ele pro campo de batalha Speedstorm E ver o que ele faz contra os nossos Bays E precisa de um Letty Rift Primeiramente vamos testar aqui seu Vex Lucius em campo galera Utilizando seu Mobius Olha aí ó Ele fica fácil na zona de sobrecarga Fica parado ali E aqui você consegue até um stall bem diferente contra seus adversários Que ele pode simplesmente ficar aqui O oponente aqui embaixo Você fica só esperando o inimigo morrer E precisa de um Letty Rift Vamos começar então colocando disco fusionado contra disco fusionado galera Já saiu eclodindo Caipinho galera Foi peça voando pra tudo quanto é lado E fez um Letty Rift Vex Lucius vai enfrentar mais um Do disco de Ford fusionado 2BD Ah meu Deus gente Todo esse tempo Beyblade passou ó Novamente Mobius ficando lá em cima Do inimigo tentando pegar ó Foi pro outro lado Fez o mesmo E a vez não teve nada de 2AD Nem de 2SD Em Hasbro Eles fazem tanta falta E fez um Letty Rift Lá vai ele Rock Tavor E seu Revolve SPM E gente Eu admito pra vocês Quando a gente conheceu as pontas SPM Eu fiquei tão empolgado Que a gente teria várias pontas Uma versão com metal E outra sem E infelizmente Isso não aconteceu pra muitas pontas E fez um Letty Rift Outra aí por exemplo ó Universe SPM Que foi aí Predecessor Do Universe Metálico Que veio depois com o Prominence Fenix Olha só isso Subiu lá pra cima O stall novamente E ganhou fácil E fez um Letty Rift Eu gostaria que eles tivessem sido lançados mais vezes Com mais Recolors Eu acho os discos fusionados muito legais Olha ali embaixo agora Nós temos ali o Wyron Que pode não ter a borracha Mas tem a gimmick E acabou levando a vitória E fez um Letty Rift O próximo adversário Ele também não tem o metal dele Mas pelo menos é de melhor acesso Olha aí Rolla o Doom Sizer Eu não tenho dinheiro de pegar o da Takara Mas o da Hasbro pelo menos Todo mundo podia conseguir mais facilmente E fez um Letty Rift Entrando agora no campo Outro que tá mais fácil de se obter É o Abyss gente Magríssimo aí O Komodei da Takara Tome Não era grande coisa E também ele era mais barato Então pelo menos isso E tentando agora Com sua ponta finíssima Contra o Mobius SP Atenção Sobrevivendo no final É o Lucius E fez um Letty Rift Entra agora esse Minoboros roxo Famoso Que nesta arena Eclodiu um World Spriggan Não sei como Mas ele conseguiu Nessa época também Alguns discos de Forja Vinham com frames E é algo que faz falta Até hoje Tem muito disco de Forja Que tem a compatibilidade Que se viesse já com frame junto Igual esse Minoboros Seria ótimo Ele até levou a vitória E fez um Letty Rift Outra coisa que tinha nessa época Eram camadas de energia Sweet Strike Que apareciam de vez em quando Poderia ter feito ali oportunidade Ao invés de trazer Recaller do Jormunter Por exemplo Trazer Recallers de Bay Sweet Strike Já que afinal Estavam mais antigos E mais baratos Ele até levou a vitória Inclusive E fez um Letty Rift Porque afinal Com o mais velho Fica a planta De produzir o Bay Ficava mais barato Na raza produzir E agora a gente teve Até uma eclosão simultânea Gente Foi muita peça E fez um Letty Rift Outra coisa muito legal Que teve nessa época Foram os discos de Forja Não um pouco mais em comum E aparecendo Como eu disse O Disco de Forja Jerk do Quetsco Eu não tenho Um Quetsco com Jerk E graças aqui Ao Super Satã Eu consegui um E novamente Olha o Stall do Mobius Ele sobe para a zona De sobrecarga E ele fica aqui E fez um Letty Rift World Evo Helios Gente Se você tenta Criar esse combo Da versão Takara Tome O combo explode Na hora Ainda bem que o da Hasbro É mais estável E pelo menos ali Tem algum metal Vamos lá Mobius SP Aguentando os ataques E ficando vivíssimo E precisa Um Letty Rift E agora Lucius vai enfrentar Olha aí O Brave Valtek V6 Com seu lançador Que tinha faísca mesmo Com excelente ponta De ataque É uma pena Que a sua camada Era desborrachada Ele veio com o disco De Forja Tão leve Mas ele conseguiu vencer E precisa Um Letty Rift E agora Vamos enfrentar Quem importa O que tem É barreira Contra o que Não tem nada Vejamos aqui Batalha de dois Mobius Já subiu Vai fazer um stall Vamos tentar colidir Um pouquinho aqui Parceiro Vamos lá Foi lá para baixo E da Hasbro Conseguiu levar um E precisa Um Letty Rift Vamos ver Quem é Claude Quem é Letty Rift É uma pena Que infelizmente Essa barreira Na versão da Hasbro Não existe Aí cada um Para ir para um lado Agora Batidona Mobius Com seu grande Movimento Atenção Contornou Bateu E agora Conseguiu sua vingança E precisa Um Letty Rift E lá vai o Lenny De novo O Hasbro Eita cara Tome O 2D Está muito grande Pegando aqui Nesses bincos Do Bay Stadium E o da Hasbro Conseguiu levar a vitória Porque bom Essa casa aqui É dele Foi peita justamente Para esse local Depois de tudo isso Mesmo sem ele ter o metal Sem ter barreira E sem ter pom Vale a pena Comprar o Vex Lucis L6 E a resposta é sim Galera Porque essa ponta aqui Pode fazer muita diferença No competitivo da Hasbro Quando ele tiver mais campeonatos Aqui no Brasil Onde não pode levar bem Da Takara Tome E nem Pro Series Sem falar que Conseguir um disco de Forja Fusionado Sempre é muito legal Aumentar a variedade Dos seus combos E se você quiser Ver mais bens baratos Que eu comprei Nas americanas Dá uma olhada No nosso Dusk Balcash Bem aqui Um dual pack Por apenas 89 reais Não deixe de se inscrever E até a próxima E até a próxima